Hoje que encontrei um sonho, meu amor, este sonho se perdeu Então, eu lembrei mais uma vez, seu sorriso, timidez, e nosso amor, este sonho se perdeu Então, eu lembrei mais uma vez, seu sorriso, timidez, e nosso amor, este sonho se perdeu Então, eu lembrei, seu lembrado em minha mão, olhei, o meu quarto solidão, pensei A saudade é o que restou, foi o sonho que passou, como o mundo é o céu A saudade é o que restou, foi o sonho que passou, como o mundo é o céu Mas eu ligo fora, um dia talvez Quem sabe sonha, grita de uma vez, mais uma vez A saudade é o que restou, foi o que restou, foi o que restou, foi o que restou Olhei, o meu quarto solidão, pensei A saudade é o que restou, foi o sonho que passou, como o mundo é o céu A saudade é o que restou, foi o que restou, como o mundo é o céu A saudade é o que restou, foi o sonho que passou, como o mundo é o céu A saudade é o que restou, foi o que restou, foi o que restou A saudade é o que restou, foi o que restou, foi o que restou, foi o que restou